Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Num canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Toca o seu corpo e viaja no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Tô aí, vai! Lindo! Toca o seu corpo e viaja no céu Beijar sua boca tem sabor de mel O seu sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem, meu amor, vem pra mim Vem, meu amor, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem, meu amor, vem pra mim Vem, meu amor, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é o seu sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o seu sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o seu sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o seu sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem, meu amor, vem 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 pra mim Eu vou tocar, viu? Toca o seu corpo e viaja no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Beijar sua boca tem sabor de mel Você é o seu sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem, meu amor, vem pra mim Vem, meu amor, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem, meu amor, vem pra mim Vem, meu amor, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é o seu sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o seu sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o seu sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o seu sonho lindo que eu sonhei pra mim Só pra você! Você é o seu sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o seu sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o seu sonho lindo que eu sonhei pra mim A CIDADE NO BRASIL